gente do céu acabei chegar aqui ó o sangrador do açude do sítio eva moura olha só minha gente é porque já tem uns cinco dias que tá sangrando aqui ó olha só gente é o pessoal aqui comentaram que tá com muitos anos que viram esse esse riacho botar tanta água que nem foi agora nessa enchente olha mais tudo tudo encheu e sangrou gente olha olha por onde a água foi viu a água passou da colar pra cá imagina aí que aqui não atravessava ninguém né aqui nem lá no açude foi um enchente grande minha gente do céu olha por onde passou tudo aqui viu então sejam todos bem-vindos ao tv ponta da serra se você tá chegando aqui que ainda não é inscrito se inscreve no canal deixa o seu joinha compartilha eu agradeço todos vocês de coração e comenta aí gente que vocês acharam eu queria atravessar aqui para ir para ali para o outro lado mas ainda não tô é ainda não tenho coragem viu a pinda tá forte ó e talvez aqui a água acabou né porque a cachoeira ali em cima a cachoeira sempre foi ali isso aqui a última vez que eu gravei tava cheio de mato mas agora a água mesmo limpou o riacho viu gente ó eita que coisa linda meu deus do céu e aí desce água aí esse mundão do meu deus tem muita água descendo então deixa eu ir ali na cachoeira meus irmãos que mora em goiânia minha mãe meu minhas irmãs um abraço para todos vocês olha só como é que está aqui o nosso sítio eva moura meus irmãos do céu sabe tá a coisa mais linda olha como que está esses camisinho aqui que vocês tanto passaram viu é meu cunhado com o padre ferido falou que disse que tá com muitos anos que viu uma enchente dessa né que viu o açude é transbordar com tanta água que nele viu agora nessa enchente tem umas três barragens que estão é quase embora né estourando tudo indo embora olha gente do céu que coisa mais linda flor de que meu deus chique chique aqui a flor do chique chique olha sempre que andar aqui eu gosto de gravar esse espécie de chique chique gente é os cacto do sertão é então que nem falando das barragens se caiu uma chuva aí é pelo menos a metade dessa aqui choveu aqui as barragens vão embora viu minha gente se for embora o vão cair tudo dentro desse açude nosso aqui aí talvez eu não suporta também tanta água e vai embora né mas pra ele ir embora pra ele levar a parede isso aqui vai ficar tudo uma d'água talvez chega até na casa da minha irmã então a gente já tá pedindo a deus que livre né que livre pra não não vim uma enchente dessa né as barragens não estourar gente olha só isso aqui foi a água que fez a água veio aqui por cima imagina a fundura quem quem se as trevereiro pular aqui nessa cachoeira viu essa cachoeira aqui já foi ela foi bem mais alta né esse poço já foi bem fundo aqui os peixes subiam de outros açude aí pra baixo é meu pai falava que era do açude da palestina não sei nem onde que fica esse açude mas os peixes de lá subia pra cá né e a gente via que eles pulando era muito lindo meus irmãos aqui pulavam nessa cachoeira todo mundo banhava aqui era um poço bem grande né e é isso aí muitas recordações que tá voltando viu meus irmãos olha a cachoeira de novo aqui zoando né agora já tá é menos eu não pude vir aqui e é logo gente as estradas não tá passando ninguém a gente veio de moto né veio pra ir pra serra trabalhar e veio de moto imagina aí porque não tá passando carro pra cá viu a água acabou tudo é isso aí a cachoeira do nosso poço eu sou aqui no riacho no sangrador do açude eita coisa boa minha gente eu amo essas coisas viu eu 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 já gosto muito desse lugar imagina quando tá assim meu deus do céu muita gratidão a deus viu e aqui é em todo canto que você pisar é água viu as camisinha tudo cheia de água e a mata tá assim ó linda minha gente linda linda aqui é pertinho da casa da minha irmã né olha eu gosto de andar nessa matinha quando ela tá assim aqui é uma reservinha aqui do meu cunhado essa matinha né que não vai roça aqui e aqui é a roça do milho vejam só o milho tá amarelo né de outra coisa não é água viu é moeado no pé né mas ele vai botar mesmo aí viu daqui uns dias vai ter eita meu deus ó me enchi de amor de véi quem conhece gente amor de véi é isso aqui ó a prega na roupa da gente viu é um mato que tem aqui o pessoal chama de amor de véi não sei se isso é verdade então gente olha olha o milho como que está ali tem uma parte tá bem bonita vou chegar lá porque vou mostrar aqui para vocês as melancia olha como como essa mata tá verdinha que tá escura ó nossa mãe eu gosto de andar no mato gente né porque aqui você é chega debaixo de um pé de árvore desse que é um agico não ali é uma arueira parece e é muito bom sabe porque você sabe que aqui não tem energia negativa aqui não tem inveja aqui não tem pensamentos ruim aqui não tem aquele desejo mal entendeu aqui a energia é positiva aqui você respira a natureza você respira puro sabe cheiro de flor cheiro de semente né aqui é semente de de marmeleiro né já florou bastante aqui e olha aqui é um agico também que tá já baseado tudo tudo aqui é bonito gente e vamos para roça né é assim saindo da cachoeira que eu tô entrando na roça porque é tudo pertinho olha tamanho da melancia gente aqui machixe tudo tudo aqui tá tá desperdiçando aqui viu porque não tem quem dê conta né das coisas um dia desse eu tava na feira livre de araripina e vi machixe lá para vender eu acho que até hoje ainda tem gente que aqui para comer machixe tem que comprar mas aqui a gente vê se perder viu se instruindo aqui se desperdiçando aqui olha a melancia viu aqui tem muita melancia eu vou gente ali olha já ficou a sude aqui é o sangrador acho que daqui vocês não escutam aqui a cachoeira aqui zoando né e aqui a roça de meu cunhado viu meu Deus do céu ó olha aqui mais gente tem muita melancia aqui ó melancia branca tem melancia rajada aqui de todo tamanho e melancia preta dentro dos capim gente tá cheio de melancia calzinho Landesregierung já matou meu de já maduro Nossa olha vamos comer melancia eu nem sabia ó ó ó ó ó tá vendo Eita, agora aqui tá molhado, viu? Tem razão do coitadinho do milho não ir pra frente Menino do céu Deixa eu mostrar direitinho Deixa eu explicar pra vocês, ó Aqui é milho pra cá Milho pra cá e aqui no meio é uma carreira de melancia Todo ano meu cunhado faz isso, viu? Ele planta também, ó, eu tava de água As melancia aqui tão dentro da água, gente Ui, o tamanho dessa, acho que ela já tá boa, ó Ai, meu pai do céu E eu lá na ponta da serra ilhada, sem poder vir pra cá Ó Diz, Marinho, mas tá atolando Essa também Ó, é que já andou alguém, já se atolou aqui, viu? Os meninos que vieram buscar melancia Então, ó, muita melancia, não vou pra ali porque tá atolando, viu? Atolando mesmo de verdade, viu? Já atolei meu pé aqui, então Não posso Ir pra ali Mas tem muita melancia aqui, viu? Olha o tamanho dessa Eita, meu Deus, olha o tamanho dessa O tamanho dessa Aqui, Marloga, tanta melancia que ninguém vai dar vencimento E pra ali, ó, ali tem um milho Que tá bem bonito, ó Esse aqui tá bem amarelo Ah, ó Olha o tamanho dessa melancia Gente, já tão boa Melancia Ó O tanto Ali, ó Eu acho linda assim, ó Melancia aqui Fica quase encoberta Aí a gente acha Quando tira, chega, tá bem grandona Ó Aqui, ó Essa aqui você não tá vendo Mas quando descobre, ó Tá vendo? Essa aqui também Que nem eu falando Olha o tamanho das espigas de milho, ó Nesse dia vai ter milho verde aqui Muito milho verde Ainda não tá bom Ele tá queimando aqui o primeiro cabelo E pra ali, gente Tem muito marmelancia e milho Enfim Muita coisa, viu? Então é isso Bora que bora E é isso, gente Esse sertão é lindo Maravilhoso Muito bom pra morar aqui Sabe? Nessa época Meu Deus do céu Não tem comparação O lugar é bom pra tudo Sabe? Lindo Olha só Aqui chegando na casa da minha irmã E tem aqui esses pés de angico Tem burana Sabe? Tem Embuzeiro ali Juazeiro Tem muito pé de árvore grande aqui Né? Que meu cunhado deixou aqui Pra Ser uma reservinha aqui Olha Que lindo Eita Que é um verde lindo, gente Imagina aí Aqui na época da seca Fica tudo diferentão, né? Mas Quando é nessa época É lindo demais Muito bom Então é isso Bora que bora Ali já tá a casa da minha irmã Então um abraço pra todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto